Rogério, essa guerra tem trazido ganhos para ambos os polos. Subida de preços do petróleo, vendas de armas, concentração de riqueza e captura da narrativa, deixando em segundo plano as questões que afligem a maioria. Ela deve perdurar. Ah, Gisele, eu concordo com você. Eu concordo, você sabe disso. Eu tenho uma visão em relação a esse aspecto aí, dos ganhos na indústria de armas, dos ganhos da grande mídia, do diversionismo de alguma forma, do divisionismo de alguma forma, enquanto aí os grandes setores oligopolistas sempre ganham, essa é a grande verdade, não tem nada de teoria da conspiração, só quem realmente está muito alienado da verdade não percebe, por exemplo, que a Noruega está enchendo seus copos. Inclusive para a Rússia, economicamente, essa guerra tem sido bastante, bastante, sob o ponto de vista econômico, tem sido bastante útil, porque os russos hoje vendem gás de petróleo, muito mais caro do que vendia um ano atrás, e fechou alguns mercados na Europa, fechou, mas abriu muito mercado em outros países, nos quais eles já atuavam em menor escala, ou até mercados que eles voltaram a atuar, ou até novos mercados se abriram. Então eu hei de concordar com essa colocação que a Gisele fez. É uma colocação bastante interessante, e isso para aqueles que acham que a gente aqui torce para um lado, torce para o outro, a gente tem uma postura muito crítica e muito realista, de análise dos fatos que acontecem dentro desse conflito. Então nós não podemos negar, nós não podemos tapar o sol com a peneira, que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, quem tem petróleo e quem tem gás está enriquecendo. Quem tem petróleo e gás está enriquecendo, e a indústria de armas, que é um grande poder dentro dos Estados Unidos, os falcões, esse pessoal está enriquecendo. Caroline, a situação de Severo Donetsk, a situação na região é de domínio praticamente total dos russos dentro da cidade, nas periferias ainda existem alguns conflitos, mas os próprios ucranianos já admitem que recuperar o controle da região ou da cidade vai ser muito difícil. A Venezuela tem crescido muito dentro desse jogo, até porque os Estados Unidos não só se reaproximaram da Venezuela, a gente falou aqui de Noruega e da própria Rússia, mas eles permitiram que os venezuelanos tivessem retiradas as sanções para que Itália e Espanha importassem petróleo e combustíveis da Venezuela. Então, tanto a Repsol foi autorizada, inclusive me parece que aí eu vi uma grande relação de empresas aí, tanto na Itália como na Espanha, que foram autorizadas a fazer negócios com os venezuelanos. Isso para mostrar para vocês, aqueles que insistem mais, eu vejo lá no Twitter, quer dizer, graças talvez ao trabalho de conscientização que esse nosso grupo de brasileiros, de canais, de mídias tem feito, menos gente, mas ainda tem muita gente que entende aí a Venezuela como o eixo do mal, e que a Venezuela, a Coreia do Norte, a China, a Rússia, deveriam ser países com os quais nós não fizéssemos negociações. Eu falei desde o começo e, felizmente, no começo a gente teve a visita, feliz oportunidade de conversar com a cônsul da Rússia, aqui em Belo Horizonte, a Carolina, que nos deu a verdade a respeito do fato de que negócios entre países não são negócios entre países que têm ideologias próximas, não são negócios por simpatia, são interesses. São interesses. Então, o grande ponto é esse, são interesses. Não são afinidades ideológicas. Não são afinidades ideológicas. Ricardo, então eu acho que é o que se joga hoje. Se a Rússia vai... Eu, sinceramente, não saberia te responder se os russos topam uma negociação hoje que faça com que eles permitam que Odessa continue na mão dos ucranianos e que não se faça chegar a Transnistria. Eu não sei te responder isso. Até porque, como nós falamos agora há pouco, nós estamos vivendo um momento em que, para os russos, está confortável. Lembrem a cotação do rublo, por exemplo, quando começou o conflito, no dia seguinte, no dia 48, 72 horas depois, o rublo perdeu muito valor. Depois ele foi ganhando valorização, ganhando valorização, ganhando valorização. Ficou claro que, a partir daquela situação do encontro no dia 4 de fevereiro entre o Putin e o Xi e a aliança sino-russa estabelecida, agora com a inauguração de ponte entre a China e a Rússia, ligações terrestres mais sólidas e tudo mais, quer dizer, naquele momento o mundo já mudou. Naquele momento o mundo já mudou. Então, essencialmente, o conflito começou no dia 4 de fevereiro, quando o presidente Putin chegou a Pequim. Eu já disse isso, eu já tive oportunidade de ouvir muitas análises lá fora sobre esse tema e já tive oportunidade de dizer para os senhores, e de maneira bastante reiterada, de maneira bastante reiterada, que naquele momento ficou claro que tanto chineses como russos entenderam que o conflito com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha, o conflito com o Ocidente, com a OTAN, era um conflito que tinha escala em Moscou, mas cujo objetivo final seria chegar a Pequim. E em razão dos chineses terem uma tradição menos belicista, eu diria talvez, dentro de uma situação de controle muito mais sob o ponto de vista econômico e político, aonde os chineses chegaram hoje? Aonde a China entrou? Aonde a China invadiu? Olha, então aí eu vou responder para vocês. Eles invadiram a África, mas economicamente. Eles invadiram as adjacências do seu próprio território, mas economicamente. Chegaram, por exemplo, com os CDs do centro de distribuição no norte da Itália, na região da Toscana, chegaram, mas economicamente. Então, quer dizer, se você pegar o mapa da África do ano 2000, onde você vê que a maioria dos países, inclusive da África Francesa, naturalmente, e outros países africanos, inclusive na África Subsaariana, Subsaariana, tinha um negócio fundamentalmente com França, e em segunda escala com Grã-Bretanha e com Estados Unidos, hoje o mapa da África, sob o ponto de vista das relações econômicas, está na mão dos chineses. Então, o que acontece no dia 4 de fevereiro desse ano? Tanto o Xi como o Putin chegam à conclusão que o poder econômico da China mais o poder militar da Rússia deveriam, de alguma forma, estar aliados ou alinhados para fazer frente ao desejo de Washington e de Londres com seus aliados de, de alguma forma, instituir controle político sobre esses países. Porque eu quero lembrar, e vou voltar lá a 1989, quando a gente teve aquele episódio na praça de Tiananmen, na praça onde tem aquela célebre imagem. Bom, o próprio fato da Rede Globo, na época, ter explorado muito, colocado aquele rapaz que andava na frente do tanque, para lá e para cá, para lá e para cá e tal, mostra efetivamente o que me parece que era aquela movimentação. Aquela movimentação me parece que já era, de alguma forma, a gênese dos processos que ficaram conhecidos a posteriori como primaveras, como guerras, revoluções coloridas, e como guerras cognitivas ou guerras híbridas. 1989, na China, para mim, é já uma tentativa do Ocidente em tentar, de alguma forma, matar no nascedor a possibilidade de que a China pudesse ser uma potência econômica cujos interesses viessem a ser, de alguma forma, concorrentes aos interesses do eixo Washington e Londres. Fracassaram, porque os chineses acabaram reprimindo de maneira decisiva aquela movimentação. Depois, recentemente, a gente assistiu algumas situações em Hong Kong. Em Hong Kong, da mesma forma, haviam e existem, eventualmente, tentativas de, de alguma forma, criar instabilidade política. Mas, de alguma forma, até aqui, infrutíferas, de alguma forma, até aqui, pelo que a gente consegue ver, os chineses conseguiram coibir todo esse processo. Então, eu não vejo, na realidade, nem a Rússia como vassalo da China, nem a China como vassalo da Rússia, porque a China, a parte do poder econômico, ela não tem a capacidade militar de desempenhar fazendo frente aos Estados Unidos, além, eventualmente, do Mar do Sul da China. Onde eles estabeleceram muitas, muitas posições defensivas bastante, bastante consistentes. Bastante consistentes. Agora, ali começa o conflito. E eu tenho dito isso, inclusive em entrevistas que eu tenho feito, em lives, em entrevistas, em matérias que nós temos oferecido a vários veículos, que o conflito começa no dia 4 de fevereiro, quando há esse encontro entre o Putin e o Xi. e oi? E aí O que é isso?